Você conhece o RBRR11, fundo de papel da gestora RBR? A gente vai falar dele neste vídeo aqui. Eles estão saindo com uma emissão que deve começar em breve, então eu vou cobrir aqui o que é o fundo, tudo o que você precisa saber para entender este fundo e também falar um pouco sobre a emissão que deve começar lá em meados de maio. Inclusive, se você não sabe nem o que é fundo de papel, eu vou mencionar um pouquinho aqui, mas o guia completo está aqui na descrição. É um e-book gratuito sobre fundos de papel para você entender tudo o que eu vou falar neste vídeo. Então vamos lá. O fundo RBRR11 é um fundo de uma família de fundos da RBR. Todos começam com RBR, então você vai neste vídeo ouvir muito repetir RBR. Então, além do RBRR, a gestora também tem o RBRL, que é o Logística, o P, que seria o de Properties, que é mais voltado para lajes e um pouco de logística, o F, que é o fundo de fundos, o Y, que seria um outro fundo de papel, e agora o X também, que é um mais recente, ainda não é negociado, que ele é um mais multi-estratégia. Então é RBRR, P, L, Y, I, X e F também. Então são uma sopinha de letrinhas aí para vocês. Então eu estou aqui com o relatório gerencial do fundo para a gente dar uma olhada. Tem muita informação interessante, muita informação bacana para você conseguir entender exatamente o que é esse fundo e o que ele pretende fazer dentro da estratégia dele. Então vamos lá para o relatório gerencial para a gente olhar juntos. Aqui a capa, a gente consegue ver já de cara, na primeira capa, no nome, muito sobre a estratégia com duas palavrinhas, High Grade. Então já no próprio nome do fundo, a gente consegue ver que de forma geral, e a gente vai entender isso mais conforme a gente olhar o relatório, esse é um fundo que foca em CRIs com uma qualidade mais High Grade, ou seja, com risco de crédito muito menor, ou seja, operações mais seguras em geral. Mas vamos olhar o que é esse fundo, qual é o momento que ele está e o que a gente pode esperar dele para o futuro. Descendo no relatório, e eu vou passar por praticamente o relatório inteiro, porque eu acho que tem muita informação valiosa para quem não conhece. Para quem já conhece, talvez algumas partes você já saiba, mas eu acho muito importante a gente passar. Essa primeira parte aqui do relatório, eu confesso que eu acho que fizeram meio que ao contrário, porque a informação... Até fica um feedback para a gestora. A informação principal para quem não conhece o fundo ficou no fim da página. Então vamos começar aqui pelo fim da página. Vou dar um zoom aqui, para a gente ver um pouquinho sobre os dados do fundo. Então esse é um fundo que nasceu no meio de 2018, então ele está fazendo agora 4 anos de vida e já é um bom histórico para a gente analisar. Ele hoje tem quase 100 mil cotistas, um pouco mais de 91 mil cotistas. O patrimônio dele é de 1 bilhão, então já é um fundo que está na casa bilionária. Então é um fundo que já está em um patamar de um tamanho bem grande. Em termos de taxa, a gente consegue ver aqui no cantinho, vou dar mais um zoom para ficar mais fácil. Ele tem uma taxa total de 1% ao ano, então uma taxa bem em linha, sendo que desse 1%, 0,8% é para gestão, 0,2% é para administração e tem uma taxa de performance que é 20% do que é CD ou CDI. E como o CDI hoje está alto, a Selic está em 13% basicamente e deve aumentar mais um pouco, então essa taxa de performance se torna um pouco mais difícil de ser batida e obviamente o custo dela acaba sendo um pouco menor. Quando a gente estava em um CDI lá perto de 2%, a história era exatamente o inverso. Mas vamos seguir para entender um pouquinho mais da estratégia do fundo. Então só mais alguns dados importantes aqui, antes da gente começar a ler mais da estratégia. Ele é um fundo que tem 4,5 milhões de reais negociados em média diariamente, então é uma liquidez excelente, esse fundo não tem problema de negociação, então o dia que você quiser comprar, o dia que você quiser vender, provavelmente vai ter ali a quantidade suficiente de cotas que você precisar comprar ou vender. Então a liquidez não é um problema. Eu destaquei aqui uma parte que eu achei super interessante sobre, e aqui a gente já começa a entrar um pouquinho também na estratégia do fundo. Você vê que 52% das garantias localizadas em regiões prime de São Paulo, como a Faria Lima, Jardins, Pinheiros, entre outros. O que isso quer dizer? Se algum dia o fundo tiver que executar alguma garantia, pelo menos 52% do fundo está com garantia em regiões excelentes. Ou seja, a própria garantia para depois ser executada e utilizada, seja vendida, vai ter uma liquidez ou potencialmente um preço atrativo para ser vendido. Então o fundo tem garantias muito interessantes nesse sentido de localização. Falando um pouquinho do momento atual dele em termos de rendimento, aqui nessa página a gente consegue ver que o último rendimento dele foi R$1,20. Isso para o momento atual da cota, que está ali mais ou menos em R$102, dá praticamente 1,2% ao mês. Então é um rendimento bem alto. Lembrando que a gente está falando do fundo high grade, ou seja, ele foca na qualidade e não necessariamente em buscar CRIs que paguem absurdos ou CRIs com taxas muito altas. Além dessa distribuição, eles também têm R$0,08 em reserva. Eles podem usar isso para linearizar os rendimentos quando for necessário. Apesar de que aqui está escrito que serão distribuídos nos próximos meses. Além do resultado acumulado pela inflação, que não foi distribuído ainda, de R$1,32. Esse é aquele resultado que a gente fala que é acruado. Em algum momento isso pode ser destravado, pode e vai ser destravado pelo fundo, seja com as amortizações, seja com uma potencial venda de ativo, e aí esse valor será liberado, destravado para ser distribuído. Mas hoje ele está acruado, ou seja, ele não pode ser distribuído. E no total acumula R$1,32. E depois a gente consegue descer mais um pouquinho, e inclusive só fazendo um parênteses aqui, esse formato que eu tenho feito recentemente de olhar o relatório e explicar um fundo através do relatório é para dar mais ênfase para vocês a importância que é você ler o relatório. Você vê que, obviamente, a gente tem relatórios mais ricos e outros não tão ricos em informações, e você vai notar que muitos a gente consegue, só com um relatório, já entender praticamente tudo do fundo. Óbvio que não é só um relatório que você deve ler, você deve ler vários relatórios, olhar entrevistas, perguntar ao gestor, mandar e-mail para o gestor, para o RI, sabe, se envolver para ir atrás e aprender mais sobre o fundo. Mas o relatório gerencial em si, ele já é um material muito importante e muito fundamental para você aprender mais sobre o fundo. Mas, continuando aqui, voltando para o relatório, aqui o gestor já menciona que a estratégia do fundo, pelo menos para 2022, é vender operações no secundário, ou seja, ele pretende vender CRIs, e isso pode ser não só para realizar lucro, mas também para aquele resultado acruado que eu mencionei, para ele poder destravar esse valor. Óbvio que ele também pode usar isso para conseguir comprar outros ativos com taxas mais interessantes. Só jogando aqui um exemplo hipotético, é como se ele vendesse um CRI de, sei lá, CDI mais 4% e conseguisse comprar um CDI mais 5%. Então, ele fez uma venda, comprou algo que tem uma rentabilidade mais interessante. Pode ser por isso também, aqui não é destacado. Mas o outro ponto também que ele mencionou de estratégia é utilizar operações compromissadas pontualmente para continuar com novos investimentos. Essas operações compromissadas é o que as pessoas vêm chamando de alavancagem. Então, é uma certa forma que o fundo consegue se alavancar, mas aqui o gestor destaca que é pontual, e eu marquei em azul aqui a explicação do porquê que ele anda fazendo isso. Lembrando que é um fundo high grade, ele foca na segurança, e quando a gente fala de operação compromissada, uma alavancagem, isso traz um pouquinho mais de risco para o fundo. Mas ele reforça que as operações compromissadas, elas são utilizadas pontualmente para dar flexibilidade na alocação dos recursos para contribuir com o aumento do retorno do fundo. Hoje eles têm 11%, mas esse relatório aqui é de março, mas em abril eles já desceram para 10%, que é o limite. Inclusive, eu quero descer aqui para o final do relatório, porque no final do relatório tem uma parte de glossário, e essa parte traz muitos termos importantes para você entender. Tem alguns aqui que eu acho que são muito mais importantes que outros, então eu deixo para você, se você quiser olhar tudo depois no seu tempo, entra lá no relatório e dá uma olhada, mas eu destaquei dois aqui importantes. E o primeiro é o segundo aqui que está marcado em amarelo, que é justamente sobre as compromissadas. Aqui tem a explicação, mas eu vou resumir para você. Basicamente, é quando você pega um CRI e dá em garantia para uma instituição para você pegar um valor, um dinheiro com ela. Nada mais é do que você pegar um empréstimo de dinheiro dando o CRI como garantia. E este valor que você vai pagar de juros para essa instituição que você pegou esse empréstimo, ele vai ser menor do que o valor que você vai conseguir com o ativo que você vai comprar com esse dinheiro que você pegou. Então, você pega esse dinheiro, deixa como garantia um CRI, pega esse dinheiro, compra outro CRI com uma taxa melhor do que você está pagando de juros para essa empresa. Você consegue otimizar o caixa do fundo. Você consegue fazer aquisições sem ter o dinheiro hoje. Então, você consegue pegar esse dinheiro primeiro, faz a aquisição e eventualmente quita essa dívida, resolve isso. Ou você pode fazer isso para quando você for fazer uma emissão, eventualmente, você já prepara no seu portfólio os CRIs que você quer para não perder esses CRIs. E eventualmente, com a emissão, você vai lá e quita. É uma série de motivos para você fazer isso. E aqui tem a explicação deles. Eu achei muito bacana que eles colocaram no Gossar. Mas voltando lá para cima no relatório, eles têm uma segunda página aqui onde eles falam da filosofia ESG. Eu não vou gastar muito tempo aqui porque eu acho que já foge um pouco do que eu quero passar com esse vídeo. Mas isso aqui mostra como a gestora como um todo está preocupada com esse tema. Ela faz até algumas ações sociais, algumas contribuições que eu achei muito bacana. Vou só mencionar depois, se vocês quiserem ter essa página inteira aqui explicando sobre o porquê que eles fazem, o que eles fazem, muito bacana, recomendo dar uma olhada, mas não vou cobrir isso neste vídeo. Aí, continuando com o nosso relatório, aqui a gente tem a parte de distribuição, a parte de demonstração de resultado. Sempre recomendo que vocês dêem uma olhada para você entender de onde o fundo está conseguindo gerar o resultado que ele gera para você. E um destaque que a RBR, neste fundo, faz algo diferente que muitos outros fundos não fazem e eu acho muito importante para o cotista quando ele está olhando. Então, se você olhar aqui, você consegue ver linha de receitas, linha de despesas e tem uma linha especial que eu deixei em amarelo, que é do FFO. Isso aqui, ela está olhando para cima só nessa tabela. Então, ela está olhando as receitas recorrentes, ali das operações, descontando as despesas do fundo para chegar no FFO. Então, esse seria, de uma forma traduzida e simplificada para você entender, é como se fosse o resultado recorrente da operação do fundo. Só que a gente sabe que um fundo imobiliário, praticamente todos, tem algum tipo de ganho não recorrente, algum ganho de capital, alguma coisa pontual que fica ali não contabilizado no FFO. Então, essa linha em amarelo, você pode contar como se fosse o resultado recorrente do fundo. E o que está embaixo dela, para chegar nesse resultado final, seria o resultado recorrente, mais esses fatores não recorrentes, para você conseguir entender e conseguir enxergar um pouco mais qual que é a previsibilidade do fundo. Então, eu achei muito interessante eles destacarem isso para deixar mais fácil para o cotista. Então, se você pegar essa linha aqui do FFO, você sabe mais ou menos qual está sendo a renda recorrente, ou pelo menos qual é a renda que o portfólio do fundo gerou sem eventos não recorrentes. Aí, se você continua olhando um pouquinho mais para baixo para chegar no resultado final, você tem aí, de fato, todo o resultado com as ações não recorrentes. Muito bacana essa linha, muito interessante para trazer mais transparência para o cotista conseguir entender melhor. Então, essa parte eu achei bem legal destacar. Seguindo no nosso relatório, agora tem um gráfico que eu também gosto bastante de ver nos fundos imobiliários, e esse já é um gráfico que muitos fazem, que é um gráfico em barra, histórico e mostrando a renda, o resultado do fundo dividido por de onde veio esse resultado. Então, a gente tem várias barrinhas aqui, cada barrinha compõe um mês de resultado e você consegue ver, dependendo da cor, de onde veio esse dinheiro. Então, eu vou pegar um exemplo aqui mais nítido, dois exemplos mais nítidos. Se você olhar aqui, junho de 2021, você consegue ver que o verde foi o principal contribuente para esse resultado, que foi o quê? Reserva. Então, aqui ele usou bastante reserva, ao mesmo tempo que o vermelho foi um fator que contribuiu bastante para a parte de despesa. O que foi isso? Despesas não recorrentes. Então, você consegue ver que é não recorrente, tanto é que você não enxerga nos outros meses. Aí, depois, quando você chega em dezembro, que é o outro exemplo mais exagerado aqui para a gente conseguir mostrar, você vê que agora a barra mais impactante foi esse azul escuro. O que é esse azul escuro? Olha aqui embaixo, receitas de Cris, mas também teve aqui um vermelho clarinho nas despesas, de despesas não recorrentes. Você consegue olhar mês a mês o que compôs aquele resultado e você vê que, de uma forma geral, a receita de Cris é a principal fonte de renda do fundo. Ele tem ali vários momentos que ele usa ou não usa reserva, então é uma forma dele calibrar e linearizar um pouco os rendimentos. E ali, eventualmente, tem alguns azulzinhos mais claros que mostram receitas não recorrentes. Então, você vê que, apesar de ter, não é um componente tão relevante assim em certos momentos. Então, eu acho isso muito bacana para você conseguir entender melhor, junto com aquela demonstração, aquela tabela que eu mostrei, para você entender melhor o resultado do fundo. E agora, falando um pouco de estratégia, agora a gente vai entrar realmente no que o fundo quer fazer. Apesar de que eu imagino que, pelas coisas que eu falei até agora, você já tem uma boa ideia de qual é a estratégia do fundo. Mas ele tem essa página aqui no relatório, que ele destaca muito bem o que ele pretende fazer, como ele pretende fazer e as proporções também de como a carteira está dividida nas estratégias. Então, eles têm basicamente três estratégias. A core, que seria a principal, a tática e a de liquidez. A core, atualmente em 101% do patrimônio, e se você olhar a segunda, a tática está em 8%, a de liquidez em 2%, você vai estar pensando, mas como é que ele tem um patrimônio de, quanto que dá aqui? 111% as compromissadas. Então, aquilo que eu expliquei no começo, das operações compromissadas, quando um fundo tem isso, isso soma no patrimônio. Por isso que ele pode ter mais de 100% de patrimônio, porque ele tem essa alavancagem através das operações compromissadas. Então, não estranhe, isso aqui vai acontecer em fundos que tiverem operações compromissadas. Então, a gente consegue ver que na parte core, na parte principal, que tem aí 101% do patrimônio, eles focam em crise high grade, com rating da RBR, eles têm uma classificação interna deles de, no mínimo, A. Eles têm uma preferência por originações e estruturações próprias, então é uma forma que eles têm de ter mais controle da operação, uma customização maior da operação. Então, eles estão ali estruturando realmente e originando as operações todas dentro de casa. Inclusive, isso pode gerar uma rentabilidade também superior do que se a gestora comprasse no mercado. E o terceiro ponto que eles colocam aqui são as operações exclusivamente off-market, ou seja, fora do mercado, que são de acesso restrito a investidores profissionais. Então, como eles são uma gestora já grande, um fundo grande de 1 bilhão, eles conseguem também acessar operações mais restritas. Nessa parte tática, eles pretendem abordar mais CRIs e fundos imobiliários de CRIs. Lembrando, quando eles falam tático, é realmente para ser algo mais ativo, um giro de capital potencialmente. E nessa parte tática, eles têm a estratégia de ter um book high grade, então são CRIs que têm um carrego abaixo da taxa média da carteira core, da carteira principal, mas que têm um potencial de ganho de capital. ênfase no porquê que essa parte chama de tático. Além disso, eles podem fazer com o FIS de CRIs, também para complementar a estratégia da própria RBR, visando aí uma diversificação e acesso a CRIs 476 exclusivos. Voltando naquela parte estratégica de ter acesso a produtos um pouco mais exclusivos, produtos mais restritos. E finalizando o terceiro ponto, são FIS de CRIs com significativo desconto sobre o valor patrimonial. Nada mais é do que comprar um fundo imobiliário de papel descontado para eventualmente fazer algum ganho de capital. A terceira parte de liquidez, nada mais é do que uma parte de liquidez. Então é algo mais fácil, algum acesso de dinheiro mais fácil para fazer algum tipo de outra operação, como, por exemplo, tesouro, fundos de renda fixa, LCIs, ligues, mas também pode ser fundo de CRI com baixo risco e alta liquidez. E o terceiro ponto, eles mencionam que o caixa pode ter aí por volta de 5% para aproveitar eventuais oportunidades. Descendo um pouquinho no relatório, a gente consegue ver como é que o fundo está distribuído hoje. Então você vê que a parte core, como a gente viu, está em 101%, que está um pouquinho acima do que seria o objetivo, que é essa barra mais escura. A parte tática está dentro da barra escura, a liquidez também está dentro da barra escura. Então só a parte core está um pouquinho acima. Aqui do lado tem a parte de indexadores, mas eu vou pular, porque abaixo tem um outro gráfico que eu acho mais interessante de mostrar. Mas vamos lá. Esse segundo gráfico aqui de indexação histórica, ele é bem interessante para você ver como o gestor vem mudando a composição da carteira conforme o cenário. Você vê que lá em abril de 2021, ele era mais pesado, com 50% em CDI, 26% em GPM, 21% em IPCA e um pouquinho ali em prefixado. Desde lá para cá, em março de 2022, você vê que o fundo mudou a composição dele de ter 47% em CDI para 27% de CDI e ele mudou também de ter 21% em IPCA para 48% em IPCA. Então hoje ele é um fundo principalmente em IPCA, mas se você somar IPCA e CDI, que são dois índices que vem subindo relevantemente e vem aumentando a distribuição dos fundos de papel, em IPCA e em CDI, ele tem aí 75% da carteira. Então conforme os índices subirem, o fundo RBRR, ele vai ser impactado positivamente nesses CRIs atrelados a esses índices. Então é bem legal para você ver como que ele vem mudando a carteira dele conforme o tempo. Descendo para mais alguns gráficos, para a gente conseguir ver um pouquinho da distribuição da carteira, a gente vê a parte de indexação e spread, ou seja, que nem eu falei e comentei um pouquinho no gráfico passado, aqui a gente vê que em 48%, que está em IPCA, é IPCA mais 6,5%. Os 27% em CDI é CDI mais 2,8%. Os 18% em GPM é IGPM mais 5,3% e a parte pré seria 8,3%. Então dessa forma você consegue ver não só a distribuição de indexador, mas as taxas médias de cada um deles. Em termos de LTV, a gente consegue ver que principalmente está ali entre 45% e 100% de LTV. Lembrando que LTV é uma proporção de empréstimo para garantia. Então quanto menor esse número, melhor, porque indica que você tem uma garantia que é muito maior do que o valor que você emprestou. Então quanto menor esse número, melhor. Só que conceitualmente, quando a gente fala de ativos high grade, a tendência é de ter um LTV um pouquinho maior, porque são operações high grade, são operações conceitualmente já mais seguras. Então não precisa ter um LTV baixíssimo, tanto é que de 0 a 35% de LTV só tem 1% da carteira. Conceitualmente, high grade é assim. Quando a gente olha mais para um high yield que toma mais risco, é interessante que os LTVs sejam realmente menores. Descendo mais um pouquinho, a gente consegue ver mais alguns gráficos interessantes. A ancoragem RBR. E antes de olhar o gráfico de fato, eu vou descer de novo lá para o final do relatório para mostrar uma classificação. Aqui no final do glossário, eles explicam que a ancoragem RBR são operações originadas, estruturadas e ou investidas em mais de 50% da emissão. Resumindo, são ali operações que a RBR tem uma presença maior, um controle maior, uma influência maior. Então isso é bastante importante, porque no fim do dia, quando a gestora compra um CRI, compra um ativo para o fundo, é importante que ela tenha um controle sobre aquilo, para se precisar fazer alguma coisa, se precisar acompanhar mais de perto, ajustar, ela tem essa capacidade. Além de, obviamente, já ter originado do jeito que ela queria desde o início. Voltando aqui para o gráfico de ancoragem, agora que você já sabe o que é a ancoragem de fato, a gente consegue ver que do portfólio inteiro, 83% são operações com essa ancoragem. E os outros 17% são ofertas 476, que são ofertas restritas. Muito pouco, só 1%, são CRIs comprados no mercado secundário. Falando em tipo de risco, a gente consegue ver no gráfico, 66% é em risco corporativo, então o principal ponto da carteira ali é em risco corporativo, e o segundo principal seria os 29% em locação multi-usuário. Então se você somar aí, já dá basicamente quase os 100%, o resto tem muito pouquinho. No gráfico de setor imobiliário, para a gente ver um pouquinho melhor a distribuição, a gente vê que mais de 50%, 51% está em lajes corporativas. Então por trás ali do CRI é uma operação com lajes corporativas. E daí os dois outros setores que são maiores, são residencial e de galpão logístico. Pouquinho em shopping center e menos ainda em outros. Essa parte aqui eu só quero destacar para vocês a classificação, como eu mencionei, a RBR tem uma classificação própria para os CRIs, e eles têm essa classificação e a maioria fica ali de A para cima. Ou seja, de fato é uma operação, é um fundo high grade, olhando aqui pela classificação deles, mas tem um pouquinho ali abaixo do A, mas muito pouco. Essa parte aqui a gente consegue ver que é uma carteira bem grande, bem diversificada, mas só notar os três primeiros CRIs, que são os maiores da carteira, você vê que por trás são devedores grandes, que realmente tem um risco muito baixo de crédito, como o JK Iguatemi, JK Financial Center e o Banco do Brasil. Então são CRIs relacionados a essas operações aqui. E aqui embaixo a gente tem também a parte do portfólio de fundos imobiliários, que nem eu mencionei lá no começo, é uma parte pequena do portfólio, mas tem alguns FIIs aí que você deve conhecer, como Canip, FLCR, o WHGR, ele é um fundo novo, ele é um fundo que na verdade eu acredito que ninguém deva conhecer direito ainda, mas ele está vindo como oferta, inclusive a gente vai cobrir essa oferta nos relatórios aí, nas próximas semanas, se é que já não saiu, então confira a nossa área do assinante, e tem alguns outros fundos aí. Você vê que vários deles têm um perfil mais high grade ou é um perfil mais middle risk, mas você não vê algo muito high yield. Obviamente o objetivo do fundo é high grade. Então em termos do relatório gerencial, era isso que eu queria mostrar. Então você viu que tem muita informação, muita informação sobre estratégia, muita informação sobre o objetivo, lendo só basicamente aqui uma meia dúzia de folhas no relatório gerencial, a gente já consegue ter uma ideia bem clara do que é a estratégia do fundo, aonde ele pretende investir, em que tipo de cria ele pretende investir. Então ficou muito claro dessa forma. E o fundo, ele está com uma emissão ali preparada para sair, dependendo de quando sair esse vídeo, ele pode estar mais próximo ou mais longe. Eu peguei as informações numa minuta do prospecto, então é importante que você saiba que tudo que eu vou mostrar agora no vídeo, pode mudar. E se por acaso mudar, a gente depois traz alguma atualização, a gente pode trazer algum vídeo, dependendo do tipo da mudança, a gente pode separar isso aqui também. Então a gente vai sempre te deixar atualizado. Mas, de novo, só para reforçar, é tudo de uma minuta, ainda está passível de mudança. Mas vamos lá. Primeiro para o Suno Emissões, para você ver todas as datas, todos os valores, e depois eu vou mostrar algumas imagens do Pipeline, porque é uma oferta pública, e eles já mostraram aonde que eles pretendem investir. Então, no Suno Emissões, a gente consegue ver os detalhes da emissão. E lembrando que a gente vai fazer um relatório sobre essa emissão para assinantes, dependendo de quando esse vídeo sair, pode ser que o relatório já tenha saído ou não. Então dá uma verificada lá na área do assinante, mas a gente vai cobrir essa oferta. Olhando aqui no Suno Emissões, a gente consegue ver que a sétima emissão do fundo é uma oferta pública. O preço é R$99,40. A data base é dia 12 de maio. O fator de proporção é quase 30%, 29,69%. Essa é a proporção que você usa para saber quantos direitos você vai receber. Então, basicamente, você pega essa proporção, multiplica por quantas cotas você teve na data base para saber quantos direitos você vai receber. A preferência vai começar em 16 de maio e vai terminar dia 26 de maio. Tem a negociação do direito de preferência. Então, se você quiser comprar mais direitos, você pode, assim como se você quiser vender os seus, caso você não vá participar da emissão, você pode também. Vai ter período de sobras, 30 de maio a 2 de junho. E depois vai ter o período público, que é aberto para todos, começando 30 de maio até 9 de junho. As datas de liquidação para cada um desses períodos é 27 do 5, 27 de maio para a preferência, 3 de junho para as sobras, 15 de junho para o período público. Caso você venha participar do período público, o mínimo que você precisa se comprometer a investir é um pouco mais de 25 mil reais. Em termos de preço, dos 99,40 que você vai pagar, 97,51 é o valor de emissão, é o valor da cota, é o valor que o fundo vai receber efetivamente para poder fazer os investimentos. 3,14 reais é o valor de taxa, é isso que vai ser usado para pagar os custos da oferta, isso dá 3,22% na proporção aqui. Então é uma taxa mais ou menos em linha com as ofertas públicas, mas é um valor alto. Em termos de captação, o fundo pretende captar 360 milhões no total, e isso já engloba o montante inicial, que é o objetivo de 300 milhões, mais o lote adicional, que pode vir a ser utilizado, de 60 milhões. Se vocês precisarem de alguma informação específica do documento oficial, você consegue ver na aba de documentação, todos os documentos que a gente, todas as informações que a gente coloca no Suno Emissões vem de documentos oficiais, e a gente deixa tudo linkado aqui para você. Então essas são as informações de cronograma e valores, mas o fundo, no prospecto, publicou algumas outras informações como pipelines, muito importantes para você entender. A primeira imagem que eu quero colocar na tela é sobre o objetivo da emissão. E olhando essa imagem, você consegue ver que os objetivos são maior diversificação da carteira, então obviamente ele pretende comprar mais CRIs, isso aumenta a diversificação por si só. Ele tem um potencial de aumento dos dividendos, e eu vou mostrar as taxas dos CRIs novos. Também uma maior escala e relevância no mercado, então se tornando um fundo maior, ele consegue ter acesso a operações maiores também, criar outras estruturas, então é uma forma de crescer o fundo, e isso traz benefícios. E também ele vai trazer mais liquidez para o fundo, mais cotas, mais patrimônio, obviamente vai trazer mais liquidez também, e fica mais fácil de negociar o fundo, principalmente para institucionais que sempre negociam na casa dos milhões. E por fim, maior diluição de custos. Então, normalmente quando o fundo vai crescendo, ele vai se tornando mais eficiente de custos, a taxa de administração começa a diminuir proporcionalmente, o valor cobrado da porcentagem acaba diminuindo também. Então, crescer traz algumas vantagens e alguns benefícios de otimização. A outra imagem que eu quero mostrar para vocês é justamente o pipeline. Então você consegue ver na tela que não são muitos CRIs que ele pretende comprar, são 7 CRIs, todos no segmento residencial, dá um total de 305 milhões, então um pouco menos da capacidade máxima que a emissão consegue captar, principalmente alocado em IPCA, são 5 CRIs em IPCA, 2 em CDI. Aqui se você olhar as taxas, você vai ver que todas as taxas são maiores do que as taxas médias do portfólio atual. Então, conseguindo fazer essa alocação, a tendência é de elevar a taxa média do portfólio atual. E já vou mostrar uma outra imagem que deixa isso mais claro. Todas têm bastante garantia e todas são em São Paulo, reforçando aquela tese deles de ficar mais em São Paulo e ter bastante garantia em regiões prime. Aqui não menciono a região específica de São Paulo, mas pode ser que seja mais nessa linha de pensamento. Agora, essa imagem que eu vou colocar na tela é para mostrar como é o portfólio hoje, qual que é o pipeline e como seria o portfólio pós essa captação. Você consegue ver que a carteira atual hoje ela está 29% em CDI, o pipeline é 36%, isso acaba elevando um pouquinho o portfólio total, pós emissão, para 31% em CDI. Em termos de inflação, hoje é 71%, o pipeline é 64%, então vai reduzir um pouquinho do portfólio para 69% em inflação. Aqui que é a parte interessante também, taxa média. Taxa média da inflação é 5,8%, o pipeline 7,9%, ou seja, um bom aumento, isso acaba elevando a carteira final para 6,2%, então é um bom aumento na taxa média. O mesmo ocorre para o CDI, hoje é 2,8%, o pipeline é 4,1% e depois vai subir para 3,2%, na média, depois na carteira pós emissão. Então você vê que existe uma vantagem nessa emissão, traz valor para o cotista, então é importante você sempre olhar quando possível, quando tem o pipeline, quando tem o prospecto, o que a emissão pretende fazer com o seu dinheiro para você conseguir avaliar se faz sentido ou não você participar. Obviamente também você precisa olhar o preço para ver se faz sentido. E essas foram todas as informações que você precisava saber para conhecer o RBR R11, o fundo high grade da RBR, conhecer um pouco mais da emissão, ficar por dentro do cenário atual para você conseguir aí tomar as melhores decisões que você pode tomar. Então, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar no comentário, não se esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos, deixa o like para eu saber que você gostou e a gente se vê no próximo vídeo.